Muito obrigado, boa tarde a todos. Excelentíssimos senhores, prefeitos das cidades mundiais aqui presentes, digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, em nome do meu país, dos munícipes da cidade de Amatola, e em meu nome pessoal, o convite formulado pelo Vaticano, de poder participar no evento, sublinhando que é uma grande honra e privilégio para Moçambique e para a cidade de Amatola. Gostaria de agradecer ao Vaticano pelo papel importante que desempenhou para o alcance da paz em Moçambique, que já dura uma eternidade. Dizer que Moçambique teve a hora de receber o Papa João Paulo II, em 1988, à altura em que iniciavam as conversações de Roma. O acordo de paz do meu país foi assinado aqui nesta cidade, e esta paz é um exemplo do mundo que já dura mais de 20 anos. referir que o tema escolhido para os debates, subordinado às mudanças climáticas de escravidão moderna, afigura-se pertinente e atual para o mundo e, particularmente, sobre as cidades, pelas seguintes razões. Primeiro, o fato do binômio mudanças climáticas versus escravidão moderna, empatarem negativamente sobre a capital natural, seus serviços e a qualidade de vida das pessoas, destacando que é importante que as cidades, que os diversos sistemas econômicos, humanos e culturais poderem ter a capacidade de resiliência e sobreviverem e se adaptarem às condições ambientais em mudança. Sobretudo nos habitantes das nações e cidades mais pobres do mundo inteiro. O fato do crescente aumento da população mundial observar-se nas cidades, sobretudo costeiras, representando um grande desafio no que tange no provimento de serviços básicos, como educação, saúde, habitação, abastecimento de água, saneamento e segurança, para citar alguns exemplos. Gostaria de agradecer aqui o Banco Mundial, que tem financiado no nosso país projetos sobre mudanças climáticas. E, neste momento, estamos a melhorar as condições de saneamento do meio e estamos a abrir os canais naturais de circulação de água que foram, outrora, tomados pelos aglomerados populacionais. O fato das mudanças climáticas da escravidão moderna afetarem o Moçambique e, particularmente, a cidade da Matola, onde a maioria dos nossos cidadãos estão expostos a estes eventos e fenômenos que contribuem grandemente para degradar o meio e, assim, exacerbar a vulnerabilidade dos habitantes do meio urbano, expondo-os à pobreza e, finalmente, à escravidão moderna. Temos casos concretos no nosso país de inundações cíclicas. referir que no nosso país existe grande preocupação pelo problema. Vai daí fazer parte do ordenamento jurídico nacional e do subjetivo da governação municipal. Neste momento, já temos um código penal que penaliza severamente todas as formas de tráfico humano no nosso país. Referir igualmente ao grande papel e poder da direção máxima da Igreja na moralização do mundo, no sentido de querer ver os seres humanos vivendo num mundo cada vez mais justo, solidário e ambientalmente são. Assim, juntamos-nos a todos aquelas vozes que sentem ter chegado a hora de tudo se puder fazer, particularmente na cidade, no sentido de serem encontrados, consciências conduzentes à promoção de cidades sustentáveis com vista à melhoria da qualidade de vida das populações. Nós sabemos que somos iguais. Nós podemos ter diferença de cor, mas o que circula nas nossas veias é vermelho. Porque estamos preocupados com esse tipo de temáticas, no dia 25 de março, a cidade da Matola participou na 15ª Conferência Anual da Assembleia de Membros do Observatório Internacional da Democracia Participativa, OIDP. Governo aberto, participação cidadã e transparência, realizada em Madrid, na Sala Jorge Bernega, no espaço centro do Palácio Sibeles de Madrid. Trata-se de uma conferência que elege, em cada sessão da Assembleia Anual, um presidente que de imediato assuma a sede da OIDP e a organização da conferência seguinte. Foi neste contexto que a cidade da Matola foi eleta por unanimidade para presidir, cedear e organizar a 16ª Conferência da OIDP. Queria agradecer a cooperação que nós temos com as cidades brasileiras, a cooperação Sul-Sul que tem nos beneficiado para a organização e nossa participação em eventos internacionais. É objeto desta conferência partilhar a realização da 16ª Conferência da OIDP na África, Moçambique, província de Mapu, na cidade de Matola. Será a primeira vez que a OIDP vai se realizar em Moçambique. Para quem não conhece Moçambique, basta se lembrar que o presidente Nelson Mandela casou no nosso país. É perto da África do Sul. O Observatório Internacional Democracia Participativa é uma rede composta por 615 cidades. Algumas estão aqui presentes e entidades de 73 países em rede, incluindo governos locais e regionais, organismos internacionais, associações, pesquisadores, acadêmicos e sociedade civil, organizações e centros de investigação que têm em vista conhecer, trocar experiências e aplicar essas experiências sobre democracia participativa no âmbito local para aprofundar a democracia nos governos e as suas cidades. E essa temática que nós estamos aqui a debater desde o início da manhã vai fazer parte do rol dos eixos que vão fazer parte da OIDP e da conferência que vai se realizar na nossa cidade. A 16ª Conferência da OIDP muda o sentido tradicional, a rotatividade do evento, oferecendo à África, à Moçambique e à Matola, em particular, a oportunidade de assumir o privilégio de, pela primeira vez, em 15 sessões, ser a capital mundial da democracia participativa. Será um momento histórico para a África acolher e brindar o mundo com um presente diferente do habitual. Será um evento com sabor africano, repleto de hospitalidade, cordialidade, solenidade e diálogo. A conferência vai acontecer no período de 4 a 6 de maio de 2016. Tem como tema central boa governação e participação inclusiva do cidadão. Se nós não vencermos esse tipo de ação, estamos aqui a falar da escravatura, assim como mudanças climáticas, certamente que não vamos ter governos das cidades sustentáveis, governos harmoniosos, governos que olhem para o povo e para as causas que enfermam esse povo. Precisamos, de fato, de partir de palavras para as ações. Sabemos que assuntos dessa natureza mexem com as economias mundiais, mas é por si temos a coragem suficiente de parar. Vimos esta manhã o sofrimento de duas meninas que tivemos a ocasião de fotografá-las para levar as imagens para junto das nossas populações. Precisamos, de fato, de partir das palavras para as ações. Democratizando a democracia representativa, modelos de gestão e experiência de participação cidadana na governação local e municipal. Governação local e mundial na era digital, oportunidades e desafios para a participação cidadã via internet. Orçamento participativo e planificação participativa. Participação ou representação. Legitimidade e inclusão social na definição e monitoria do futuro. Gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer as cidades brasileiras, faro daqui Porto Alegre, Canoas, Belo Horizonte, Guarulhos, São Paulo e todas as outras. Foi lá onde fomos buscar a experiência sobre o orçamento participativo. A avaliação das formas de participação das respostas às demandas populares e dos níveis de satisfação dos cidadãos e papel dos partidos políticos, das organizações da sociedade civil, das organizações religiosas, das academias e dos mídias na educação cidadã para participar e no controle da democratização dos poderes públicos. Gostaria de aproveitar este evento para convidar as cidades, os municípios e os centros de investigação representados pelos participantes deste evento, para se inscreverem para a conferência a fim de trocar experiências com o mundo sobre as ferramentas de democracia participativa usadas a nível local, dos seus governos e das suas cidades, visando contribuir para o aprofundamento das democracias internacionais. Portanto, em voz alta, dizemos para todos vocês o seguinte. De 4 a 6 de maio de 2016, todos os caminhos deságuam na Amatola, uma cidade de Moçambique, país que faz fronteira com a África do Sul. É um país bonito, está em paz, não é por acaso que o presidente Nelson Mandela foi casar lá. E muito obrigado. 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 Obrigado.